Fala Fogão! Quando o Salomão Calu chegou ao Botafogo, a torcida ficou muito animada justamente por se tratar de um jogador com categoria internacional conhecido mundialmente e que tem qualidade mais do que comprovada. Só que não dá pra gente esquecer o fato de que antes do Calu assinar com o Botafogo, ele estava desde novembro do ano passado sem atuar por uma partida oficial. Ou seja, pra um jogador de 34, 35 anos, esse tempo de inatividade cobra o seu preço. E é isso que a gente tem visto ultimamente com o Calu atuando com a camisa do Botafogo. Quando o jogador recebe a bola, fica nítido, pelo menos na minha visão, de que falta força, agilidade, potência, aquela desenvoltura pra poder fazer as jogadas. Desenvoltura essa que o Calu apresentou durante toda a sua carreira, mas que agora precisa trabalhar a parte física, pegar esse ritmo de jogo pra alcançar a dinâmica necessária que a gente espera do Calu, do Marfinense. Afinal de contas, é um jogador que tecnicamente tem qualidade, ninguém duvida da qualidade do Calu, mas que fisicamente, nesse momento, tá parecendo um atleta master. Se você pegar o Calu, sem exagero, tá? Sem exagero algum. Se você pegar o Calu na forma física que ele tá nesse momento e colocar naquele amistoso de fim de ano do Zico, por exemplo, no Maracanã, não vai ter a menor diferença. E eu não tô fazendo essa crítica aqui ao jogador pra falar mal dele, não. Eu acredito que o Calu vai buscar esse desenvolvimento físico. Tenho certeza absoluta que o próprio jogador se cobra, porque ele sabe que pode render muito mais do que tem rendido. Não é de errar tanta bola boba, não é de errar esses domínios que ele tem errado. Ontem, por exemplo, contra o Vasco, teve uma bola que o Vitor Luiz chegou na linha de fundo, mas que a bola, originalmente, era pro Calu. O passe foi pro Calu, ele vai tentar dominar e a bola passa por baixo do pé dele. Como se o Marfinense não soubesse jogar futebol. E não é verdade. Nitidamente, é por conta de ritmo. A cabeça pensa numa velocidade, só que o corpo não responde ainda. Com o Honda, vale lembrar, também aconteceu isso. O Honda, que antes de estrear com a camisa do Botafogo, e antes de pegar essa sequência de jogos, ele já tava há algum tempo sem atuar. E aí veio a pandemia, ficou mais tempo sem atuar, e, logicamente, isso também cobra o seu preço. Não é um jogador jovem, com vigor físico ali, a flor da pele. Não é o caso. São jogadores mais veteranos, que precisam de ritmo de jogo pra não deixar a peteca cair. Só que, claro, como a gente teve esse longo tempo de inatividade, jogadores veteranos tendem a sentir mais. E é o que tem acontecido com o Calu. Por isso que eu faço essa comparação aqui. Hoje, o Calu tem um ritmo de jogo, uma dinâmica de jogo, que lembra um atleta da categoria Master. Porque ele não tem a mesma velocidade dos companheiros, ele não tá com a mesma velocidade de raciocínio que os companheiros têm quando vão fazer a jogada. Ele tem errado o tempo da bola, tem feito escolhas equivocadas. Você vê, às vezes, até que o Calu enxerga a jogada, mas nem sempre essa tomada de decisão tá sendo correta. Uma jogada que ele recebeu no mano a mano aqui, já dentro da grande área, nitidamente, o que ele queria fazer? Ele queria cortar pra dentro e bater. Mas faltou perna, faltou físico ali. Isso ficou bem evidente. Em outros momentos também, na hora de dar um passe, na hora de escolher qual era a jogada que ele ia fazer, a cabeça tá pensando numa velocidade e o corpo tá executando em outra. A gente vai ter que ter paciência com o Calu. É um cara que a torcida tem carinho, naturalmente. Ele demonstra um carinho bem bacana pelo Botafogo. E isso a gente tem que considerar. É um cara que vai adquirir ritmo de jogo jogando as partidas. Tá certo que, em determinado momento, o Paulo Tuori tem que sacar o cara antes do fim da partida. Contra o Vasco, por exemplo, o Calu chegou a um determinado ponto ali, nos 10 minutos do segundo tempo, que já poderia ter saído de campo. Porque ele não tava agregando. Ele não tava agregando nem defensivamente, nem ofensivamente. Ele tava só fazendo o número ali em campo. O Alto Ori até tentou tirar o Calu, mas aí tiveram outros problemas ali. Ele teve que acabar fazendo a substituição que ele não queria. Mas não muda o fato de que o Calu tava fazendo hora extra em campo. E esse condicionamento físico dele, que hoje é de um atleta como se fosse da categoria Master, vai evoluir. Eu acredito nisso. Acredito que com o passar do tempo, atuando, vai ganhando ritmo de jogo, a gente tá vendo isso com o Ronda. O Ronda tava muito mal antes, todo travadão, todo duro. Agora não. Ele já começa a correr de um lado pro outro, começa a ter essa desenvoltura, e vai crescer também. São dois jogadores que tem tudo pra evoluir muito ainda. E o Calu, naturalmente, ainda tá bem atrás. Mas ele vai buscar essa evolução, vai buscar esse desenvolvimento. É um cara que certamente se cobra muito, e ele tá ciente de que pode melhorar. Com toda certeza, não tenho nem dúvida disso. E vai ser muito bom pro Botafogo ter o Calu totalmente em forma, totalmente adaptado, fisicamente bem. Não sei quanto tempo ainda vai demorar, isso aí varia de cada atleta, mas sendo sincero, eu torço muito pra que isso aconteça o mais breve possível. Que a gente possa daqui a 3, 4, 5 jogos, de repente ver um Calu num outro ritmo, num outro nível físico, com mais dinâmica, mais participativo nessas ações ofensivas, porque ele é um cara importante. O grupo tem um carinho também pelo Honda e pelo Calu. Dá pra ver nitidamente que o grupo busca sempre se entrosar com esses dois jogadores. Então é um cara que vai fazer a diferença, que vai ajudar muito o nosso time. Tomara que ele adquira esse ritmo, essa dinâmica, o mais breve possível, porque o Calu, em forma, com ritmo de jogo, bem dinâmico, é outro jogador. A gente viu isso ao longo da carreira dele, e aqui no Botafogo, ele alcançando esse nível físico, voltando àquele velho padrão, onde a cabeça pensa numa velocidade, e o corpo acompanha essa linha de raciocínio, aí a gente vai ver um outro jogador. Tomara que isso aconteça o mais rápido possível, porque o Botafogo precisa. O elenco é enxuto, o desgaste aí com a maratona de jogos é intenso, e a gente precisa ter os nossos jogadores ali com a máxima qualidade para poder fazer a diferença. E você, Fogão? Também observou que essa dinâmica do Calu está muito aquém ainda daquilo que ele pode apresentar? Tem esperança de ver essa evolução no Marfinense, para ele se transformar naquele jogador que todo mundo sabe que pode fazer a diferença com a camisa do Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito, se inscreve, o botão está logo aí abaixo, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 o Botafogo! Tudo que é mais tradicional!